Não dá pra resistir Seu modo de sorrir E de olhar pra mim Seu corpo sensual Seu jeito natural Que me deixou assim Tentei me desviar Até do seu olhar Mas não consegui Pois uma força interior Me fez sentir que é o amor Que vou fazer de mim Não tem mais jeito Você não sai mais do meu pensamento Não tem mais jeito A dor desta paixão Machuca o coração Eu não há tempo Não dá pra resistir Seu modo de sorrir Seu modo de sorrir E de olhar pra mim Seu corpo sensual Seu jeito natural Que me deixou assim Tentei Tentei me desviar Até do seu amor Até do seu olhar Até do seu olhar Mas não consegui A dor desta paixão Machuca o coração Eu não aguento Eu não aguento A dor desta paixão O que eu deixou Antes da paixão E eu não aguento